Aqui as alunas aprendem a moer e como usar melhor os grãos do café. A aula prática faz parte do novo projeto do Formando e Cozinhando para os futuros baristas da Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje em dia a gastronomia é muito utilizada como geração de fonte de renda. E assim, o custo de barista não é em todo lugar que nós encontramos, principalmente aqui em São Luís. Então eles estão conhecendo um pouco desse universo do café. A aula foi ministrada por chefes especialistas em café. Podem sim vender café. A gente sempre ensina a empreender que pode se começar do pequeno, pode sim vender em casa, pode sim vender um bolo na porta. É muito bom agora, ainda mais aprendendo a passar um bom café especial. O projeto, idealizado por uma equipe composta por professores de gastronomia, chefes de cozinha e nutricionistas, alcançou 100 maranhenses selecionados por meio de inscrição de cadastros no Cadastro Único, em situação de vulnerabilidade social e que necessitam de formação técnica para entrar no mercado de trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse curso, que aprendi muito e pretendo fazer outros que vão vir aí. Vai café aí!